A aposentadoria, por tempo de contribuição ao deficiente, é concedida a todo aquele que solicitar no NSS esse benefício e na data da solicitação possuir alguma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Esse benefício pode antecipar a concessão da aposentadoria em até 10 anos. Muitos acham que para receberem aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente, devem estar totalmente incapacitados para o trabalho e isso não é verdade. Muitos acreditam também que para receber esse benefício, tem que ter ocupado vagas de emprego, especialmente destinadas ao portador de deficiência, o que também não é verdade e eu vou te explicar tudo nesse vídeo. A aposentadoria, por tempo de contribuição ao deficiente, não prevê que o segurado deva estar incapacitado para o trabalho, porque será levado em consideração a existência e o grau da deficiência. Por isso, o segurado será submetido a uma perícia médica, a uma avaliação social no INSS, onde será avaliado as deficiências funcionais, físicas e a deficiência será classificada em grau leve, moderada ou grave. A expectativa de vida do portador de deficiência é menor se comparada à população sem deficiência e o seu desgaste funcional também é maior, para eles é exigido um menor tempo de contribuição. Então vamos ver, se a deficiência for considerada leve, o homem se aposentará com 33 anos de contribuição e a mulher com 28 anos de contribuição ao INSS. Se a deficiência for considerada moderada, o homem se aposentará com 29 anos de contribuição e a mulher com 24 anos de contribuição ao INSS. Agora, se a deficiência for considerada grave, o homem se aposentará com 25 anos de contribuição e a mulher com 20 anos de contribuição. Importante lembrar que na aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente não será levada em consideração a idade do segurado, somente o grau da sua deficiência e o tempo de contribuição. É muito recorrente o INSS se equivocar na classificação da deficiência considerando como leve uma deficiência de grau moderado ou grave. Nesse caso, o deficiente deve recorrer ao judiciário para garantir a sua aposentadoria com o menor tempo de contribuição. A vantagem de entrar na justiça é que lá o perito é especialista na deficiência que será avaliada enquanto no INSS a maioria dos peritos são clínicos gerais. Para você garantir o bom êxito na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente esteja sempre acompanhado por um advogado especialista em direito previdenciário e de sua confiança. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível assim mais pessoas poderão tomar ciência de que podem se aposentar com 10 anos de antecedência. Nos siga em nossos canais e esteja sempre atualizado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto